O plantão do Panorama Notícias informa com muita tristeza a morte do panoramense Rogério Coslope da Costa de 29 anos Rogério sofreu um grave acidente, uma queda de moto no último dia 5 de novembro Quebrou 5 costelas e teve uma perfuração no pulmão Por esse motivo estava internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Dracena Houve até uma grande campanha do Panorama Notícias A procura de doadores de sangue tipo A negativo Rogério precisava de doadores Nessa última sexta-feira eu conversei com parentes Para saber sobre o estado de saúde Eu tive até a informação de que Rogério teve uma grande melhora Mas agora nessas últimas horas ele teve febre Segundo informações da família Não se sabe se foi uma infecção Mas infelizmente o Panorama Notícias comunica A morte do panoramense Rogério Coslope da Costa O plantão do Panorama Notícias fica por aqui